Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de gestão de vigilância à saúde do curso de gestão pública em saúde. Sou o professor Michael Henrique Lentsch, do departamento de enfermagem da Unicentro e serei mediador junto a vocês nesta disciplina. Espero fortemente que seja um momento de grande aprendizado profissional a todos. A disciplina trata de conhecimentos técnicos e científicos sobre a gestão da vigilância em saúde. Para tanto ela foi idealizada, planejada em três unidades temáticas que direcionarão para leituras complementares e videoaulas que facilitarão a compreensão sobre cada tema abordado. A unidade 1, ela tem como objetivo então discussão, a discutir sobre a institucionalização da vigilância em saúde no Brasil, um breve conceito e histórico. A unidade 2 aborda a gestão da vigilância em saúde e a unidade 3 aborda os principais desafios, conflitos e perspectivas da gestão e vigilância em saúde no Brasil. A partir de cada material disponibilizado é importante que façamos uma leitura criteriosa e uma síntese ao final. Em cada unidade serão realizadas então atividades avaliativas em que todos receberão o feedback das mesmas, para que essas avaliações elas não se tornem apenas com o intuito de adquirirmos nota e que possamos ao final produzirmos mesmo um conhecimento sobre o tema abordado. Para tanto foi então disponibilizado, foi realizado um e-book interativo e que direcionará para leituras e vídeos complementares sobre o tema a ser discutido. Além disso também nós teremos um livro base da disciplina e alguns textos relacionados ao tema explorado. Assim convido-os a utilizarem, a acessarem todos os espaços de interação desse espaço, desse ambiente virtual de aprendizagem e gostaria de lembrá-los que podem entrar em contato comigo, com os tutores, por meio do Fórum Tira Dúvidas. Bons estudos a todos! Música